Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aí como eu vou fazer pra dar um trato nesse farol pra polir ele e deixar ele um pouco melhor. A gente vai precisar aí de lixa 1200, 1500 e 2000. Pra água, tá? Tem que usar com água. Então primeiro a gente vai jogar uma água aí no farol. Eu vou usar água com detergente, é bem pouquinho detergente, tá? Só pra limpar mesmo e a lixa tem que tá bem úmida. Você vai lixando e vai molhando com a bombinha. Não precisa ser bombinha, pode ser com mangueira mesmo. Então a gente começa pela lixa 1200. Sempre nenhum, de movimento sempre orientado, nunca circular, tá? Aqui onde tava o verniz bem mais queimado, ó o jeito que sai a água. Sempre molhando. A hora que o farol tiver bem branco, aí você pula pra 1500, sempre bem molhado. Agora a gente vai usar 2000. Quanto mais você usar 2000, melhor é, porque você vai precisar de polimento, tá? Agora é só enxaguar bem. Deixar secar bem, secar com um pano e começar o polimento. Vou usar essa massa aqui, tá? Número 2. Já tá bem velha, mas funciona numa boa ainda. E muita força, viu galera? Sem preguiça aí. Tchau. E aí... Você pode polir com essa massa 2 pelo menos aí umas três vezes. Vai polindo até ela começar a secar, passa de novo, pule, três vezes. Tudo isso é só tirar a massa né, com um pedaço de topa limpa e o farol começa a dar as caras aí. Para finalizar a gente vai usar uma serinha comum, pode ser Grand Prix, 3M, qualquer um. Três vezes também. Agora é só lustrar ele com uma estopa limpinha de novo. Vamos lá. Bem melhor né, vamos ver como é que está o outro lado. E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida é só escrever nos comentários aí. Clique no curtir, compartilhe com seus amigos e um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.